Antes de terminar esta declaração política e a propósito das recentes declarações do Ministro da Saúde sobre a autorização para o lançamento do concurso para a construção do Hospital de Lisboa Oriental em parceria pública ou privada, reafirmamos a posição do Partido Ecologista Os Verdes em defesa da manutenção dos hospitais do Centro Hospitalar de Lisboa Central. Terminámos o anterior mandato com o agendamento de um debate proposto pelo Grupo Municipal dos Verdes onde ficou inequivocamente expresso que os hospitais de São José, Capuz, Santa Marta, Estefânia, Maternidade Alfredo da Costa e Corri Cabral não são para encerrar nem para desmantelar. Por isso mesmo o novo hospital não pode encobrir uma substituição destes hospitais porque não é isso que a cidade e as pessoas precisam. Lisboa não pode ficar sem estes hospitais, com menos cerca de 2 mil trabalhadores, com menos capacidade de resposta, com menos camas, menos blocos operatórios e menos equipamentos numa suposta solução que não vai dar nenhuma resposta à cidade nem às populações apenas beneficiará o setor privado de saúde. E sobre isto importa ter posições concretas e muito claras por parte da Câmara porque não nos esqueçamos que foi o PS que alterou o PDM para possibilitar a utilização dos solos para construir hotéis e condomínios. Afinal, os projetos urbanísticos de uso privado na área do imobiliário de luxo para os edifícios dos hospitais São José, Santa Marta, Capuz e Miguel Bombarda apresentados numa ação organizada pela Câmara em 2013 são ou não para concretizar, tendo em conta que a grande maioria das opiniões manifestadas nesta Assembleia foram no sentido de não desmantelar estes hospitais. Mais uma vez, defendemos que este processo, que tem tido tantas contradições, deve continuar a ser acompanhado de perto por esta Assembleia que deve reafirmar a defesa da manutenção dos hospitais do Centro Hospitalar de Lisboa Central e que o novo hospital deve trazer mais capacidade de resposta a nível de cuidados de saúde complementando e não substituindo os cuidados hospitalares já existentes. Por parte dos Verdes, é esta a garantia que damos às populações.